Olá, sou Nani Nunes, venho aqui deixando um abraço bem gostoso para todas as mães, um beijo no coração e gratidão de Amsaíde por estar aqui mais uma vez participando desse maravilhoso show, evento em homenagem a todas as mães. Um beijo no coração de todas, espero que todas gostem. Gratidão! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?